Dois policiais ficaram feridos depois que a viatura capotou durante um acompanhamento, uma perseguição. Mas nem assim os bandidos tiveram moleza não, minha gente. Os três criminosos acabaram no Chilindró e dois carros roubados foram recuperados. Bota aí na tela, diretor. Major Cláudio Pérez, como é que foi essa ocorrência que infelizmente terminou com a viatura da Rotam capotada? Informações no nosso centro, que havia um veículo aqui na área da Ceilândia praticando roubo e furto em residências. E nossa viatura localizou esse veículo, fazendo acompanhamento, os policiais tiveram felicidade de catar um buraco na via, numa estrada de terra. E vieram abater contra um poste e vindo a capotar. Ainda assim a equipe de policiais conseguiu sair da viatura e prender o elemento que já é procurado pela polícia. Estava realmente aprontando o que na área da Ceilândia. Os policiais militares tiveram fraturas nos braços. Os dois elementos foram presos, trazidos aqui à delegação e estão sendo autuados pelo crime de roubo. Infelizmente nós tivemos dois policiais que vieram se machucar durante o capotamento da viatura. Estão bem, estão recebendo tratamento no hospital. E daqui a pouco estarão recuperados, com a graça de Deus. Importante também que os policiais estão bem e que esse vagabundo foi retirado das ruas. Os policiais militares da Rotam estavam indo ao hospital da Ceilândia para visitar os dois integrantes da equipe por aqui, a QNM9. Eles encontraram justamente esse Fiat Palio trafegando por aqui em atitude suspeita. Motorista bastante nervoso ao ver os policiais militares. Então, eles decidiram abordar. Em princípio, nada foi encontrado. Mas uma averiguação mais profunda, descobriram que esse carro foi roubado. Inclusive, roubado nessa semana, na quinta-feira. A vítima, uma senhora que mora em Taguatinga, disse que foi roubada mesmo. Estava parada, foi abordado pelo elemento. Meteu a arma e levou o carro embora. E agora ele está sendo recuperado. A casa caiu, né? Estava rodando aqui achando que ia apagar de bacana e deu de cara com as barcas da Rotam. Ele que estava cheio de firula, andando pelas ruas aqui da Ceilândia, achando que estava abafando, achando que fazia sucesso. Só que quem fez mais sucesso foram os policiais militares da Rotam com ele aqui no transporta-malas da viatura e o carro recuperado. Esperamos que ele fique muito tempo preso. Elson Júnior de Andrade, de 23 anos, que já tem passagens por receptação em porte legal de arma de fogo, está sendo levado agora à 23ª Delegacia de Polícia, onde será autuado novamente por receptação. Ele alega que o carro é da avó, diz que pegou emprestado, mas é claro, é uma fala fraca, uma conversa para que ele saia livre dessa. Só que dessa ele não escapa mais uma passagem pela polícia, mais um trabalho da Rotam. DF Alerta. A verdade na lata. DF Alerta. A verdade na lata.